Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à última comemoração dos meus 15 anos de idade. Pra quem não sabe, ao invés de fazer uma festa com três vestidos, descendo a escada, com príncipe e baile e valsa e um monte de coisa, DJ, eu tô fazendo quatro festas menores pra cada grupo meu de amigos, porque eu gosto de dar atenção pra todo mundo e se eu fizesse uma festona eu não ia conseguir. Então, a primeira festa, já tá tudo no canal, todas as festas, gente, porque essa festa é a última de hoje. A primeira festa foi no hotel da Disney e daí no último dia, que foi o dia do meu aniversário de verdade, teve a festinha com todo mundo, nossos amigos, que são de fora. De fora da cidade. De fora até do país. Mas teve alguns que... Peraí, gente, eu simbaquei a atenção, deixa eu pegar ele no colo. E ele é o príncipe da família. Alguns vieram de fora do país, alguns vieram de Nova York e alguns de Porto Seúdoce. Então, essa foi a primeira festa. A segunda festa foi pro pessoal do Beach Tênis, que esse eu não gravei um vídeo individual, mas tá no meio do vídeo do... Tá no meio de algum vídeo, gente, vamos lá, de todos os meus vídeos pra jogar. É, essa só tinha seis pessoas, é só os amigos que jogam Beach Tênis com a Fábio e só tinha um bolinho, gente. Sim, só tinha um bolinho. Isso. A terceira festa, gente, foi, olha, top. Foi a dos youtubers e a gente fez uma mesa de comida e a gente tá comendo comida daquela festa, gente. Até hoje. Tem muita comida. Não, vamos mostrar a geladeira, mãe, pra eles? Vamos. Tem muita comida, olha. Esses três potes são das comidas. Sobrou um bolo inteiro, mais quatro potes de comida, mais esse bolo ali, mais esses waffles aqui, mais um bolo lá atrás e o que eu vou comer de café da manhã hoje, que é um empadão. Olha só. Tudo isso sobrou da festa número três, que foi com os amigos de gravação, os youtubers. E hoje a festa vai ser uma festa na piscina pros meus amigos e amigas da escola. E vai ser muito divertido, gente. Eu já fiz uma lá em março, que não era de aniversário, mas vocês amaram muito, porque foi muito divertido. E eu vou fazer uma hoje também. Vou mostrar pra vocês as comilanças que vai ter hoje. Gente, aguarde. Esse aqui eu e minha mãe fizemos ontem à noite, que tem alguns que tem brigadeiro, alguns que tem leite ninho e alguns é metade, metade, olha. Que eu e minha mãe arrasa, né mãe? Sobrou! Vocês vão pensar que isso aqui é pouco, gente. Mas não é pouco, porque ainda vai ter bolo de sorvete e muito sorvete. É, o bolo. E pizza e salgadinho. Isso, gente, o bolo de hoje vai ser sorvete, porque como eu vou fazer na piscina, eu sinto que é mais, sabe, sorvete, não um bolo. Tipo, não faz sentido você explicar. Então, olha, esse é o bolo que a gente comprou. Olha, ele é de Oreo e de sorvete. E a gente comprou vários picolés também, pra ser tipo um snack, sabe, que a gente vai comer. Olha, compramos duas caixas desse sorvete aqui, de cone. E compramos duas caixas desse sorvete aqui. Lembrando que só vai vir o quê? Umas 15 pessoas? 20. 20 a mais, eu acho. Não sei. E, gente, o salgado vai ser? Primeiramente, eu vou pedir umas pizzas. Depois, no meio da tarde, vai chegar coxinha, bolinha de queijo e quibe. Eita. Nossa, gente, eu já não tava sabendo, não. Então, vai ser muito divertido. A gente vai ficar na piscina lá fora. E depois, no final da tarde, a gente vai lá pra frente brincar de bandeirinha. Olha aqui, eu vou mostrar como que tá a piscina, gente. Cheinho já de bebida. Isso aqui, ó, é água com gelo. E aqui dentro tá cheio de coca e bebida. Olha que delícia. Sem contar que tem essa geladeira aqui cheia também, né? Ui, até caiu uma aqui. Socorro. E olha aqui, já tá tudo preparado pra esperar as meninas. Olha aí. O sol de rachar. Você deu sorte, hein? Dei sorte, gente. E hoje vai vir as meninas da escola. E também vai vir uma amiga minha do Brasil. Que eu queria muito que ela viesse pra alguma das minhas festas. E ela chegou, tipo, ontem. Isso. Então... É a Fernanda, gente. Ela é amiga da Fábio desde o Brasil. Eu não lembro da Fernanda Classe A, gente, que eu fazia abrindo capinha. Isso. Capas Classe A. Ela tá passeando aqui. E hoje ela vai vir curtir a festa aqui com as amigas da Fábio. Então, vamos comer? Vamos comer? Comer, comer. Comida da festa dos youtubers. Olha a carinha dele. O Silvio, Silvio, Silvio. Sim, mas sim. Um, dois. Hoje é uma... Partiu comer. Vamos. Gente, a Fê já chegou. Foi a primeira a chegar. A Fê não é da minha escola, mas ela veio do Brasil. Eita. A Silvio tá louco querendo o cabelo dela. Olha. Ele saiu... Ele tava aqui em cima de mim, assim, no meu cabelo. Isso. E daí a Fê veio do Brasil e eu chamei ela pra vir aqui. E minhas amigas já estão chegando também, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Cadê? Eu tava aqui. Olha, ele tá se comportando. Ele sabe que eu tô gravando. Ele é confortado. Ó. Eu tava, assim, tipo, conversando com a... Ele olhando, ó. A Polly vai fazer macarrão porque ela tá com fome. É verdade. Olha só, gente, que enlouquecendo o cabelo dela. Será que ele lembra de mim? Porque eu acho que... Não sei. Eu acho que o cachorro, ele tem uma memória. Ele não fica lembrando de você quando você não tá aqui. Mas quando você chega... Ele deve ver o seu cheiro. Porque ele... Eu vim aqui quando é você... Ele recém tinha chegado. Aí depois eu vim aqui, depois de um ano e agora. É. Muita gente ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar cada um pra vocês. Olha isso. Muita gente. Então, ó. A Fê já tinha chegado. A Malu. A Duda. A Bela. A Sofia. A Marina. A Camila. A Rafa. A Júlia. A Gabi. A Julie. O Yuri. Quem lembra do Yuri? Doi do vídeo. E a Bruna. Gente, o Yuri ralou a cabeça na minha piscina. Quem lembra? O Yuri! 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Vai! A menina. A menina. A menina. A menina. Olha, estamos na piscina agora, daqui a pouco eu vou dar o celular para as pessoas irem gravar, porque a Gabriela ama, cadê a Gabriela? A Gabi ama pegar no celular e sair gravando, a Gabi, a Bela ama também pegar no celular e sair gravando, a Valentina não está aqui hoje, gente, ela me dá o celular, ela, na vez que eu dormi aqui, gente, ela falou, ela não falou, ela não deu essa imagem, grava para mim, eu estou com preguiça, não, ela falou assim, pode pegar aqui, eu estou com uma espinha, olha, aleatória, vamos tirar uma foto, galera, junta todo mundo, gente, o Simba pulou, ele pulou na piscina, vai falar, vai falar, a foto Bruna, a foto Bruna, Oi, Bruna! Oi, galera, cadê vocês? Acabei de chegar. Oi, Bruna! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tchê! 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 Estou passando o celular para as minhas amigas, então me acompanhem no vlog. Oi gente, como vocês estão? Cara, a pizza... Não, não é só, minha turnê, tá muito boa. Gente, olha, essa aqui é a pizza que chegou. Olha, 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 essa aqui é a pizza, essa aqui. Essa música é muito boa, eu acabei de trocar. Qual? Calma a emoção. E aí? A gente está aqui na piscina, olha. Oi gente. E daí a gente estava jogando vôlei. Oi Bruno! Bruno, eu te amo! Eu amo você, Bruno. Bruno, eu amo você. Eu amo você. Obrigado. Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa nossa querida, muita felicidade, muito dano de vida. Parabéns pra você, nessa nossa querida, muito felicidade, muito dano de vida. Com quem será? Com quem será que a família vai casar? Vai depender de quem? Vai depender de quem? Vai depender de quem? Vai depender se o povo vai querer. Ele aceitou, tiveram dois filhinhos e depois se separaram. Tudo bem, né? Espera aí, um, dois, três e... A foto, Bruno! 10º pedido do ano. Não vai ter que cortar assim porque está muito duro. Ai eu peguei o único sem colherzinha. Está muito duro. Gente! Oi Bruno! Oi. A gente acabou de... Deixa eu mostrar o bolo, olha o bolo, olha o bolo. Olha, é um bolo de sorvete de óleo. Põe a Júlia que você viu. Põe na força do ódio porque está congelado. Que a tia Ana fez. Ok, isso aqui é o bolo. Isso aqui é o bolo e já está meio comido. Hã? Gente, agora a gente vai brincar de bique-bandeira. Nossa gente, foi difícil, tá? Fazer todo mundo vir brincar porque todo mundo fica enrolando e levando TikTok, sabe? Eu estou com a caixa de som. Percebemos. Adolescente. Olha o Simba. Sabe em fazer uma coisa? Pode. Gente, meu Deus. O Simba fugiu e a gente está vendo bem ganhar. Simba ganha cinco reais. Eita, porra. Ele está ali na roda, olha ali ele. Tu get點 R$10,00 para eu pegar em cima. Igreja, porra��가! Crava! Olha aqui. É que tem R$10,00? Cabe Ana? Olha ali, o Geraldo ganhou seus earnedores. Ainda 알ou sua. A gente vai brincar de pique e bandeira, hein? Tem uma aqui que rouba, eu acho que é a Valentina. Olha a Bruna, cadê a Bruna? Cadê a Bruna? Olha lá, tem uma ladra em cada time. Gente, elas estão cantando ali, Bruno Mars, e a gente vai cortar esse bolo aqui, olha que delícia. Você queria bolo? Toma bolo, minha filha. Gente, eu comprei um dos morelos, tem que ir embora. Vem que aí no meu quarto! Eu te imploro, Fabiana. Eu te amo, casa comigo. Eu sou seu fã. Não é pra tanto. Gente, não repara a bagunça, tá? Eu vou reparar muito. Eu vou reparar muito e vou comentar. Quem quer ver as minhas fotos com os meus maridos? Meu Deus, que lindo. Ai, eu vou roubar. Eu esqueci os meus maridos aqui na sua casa. Minha filha, eles já foram bye bye, já joguei eles fora. Eu quero. Que fofinho. Obrigado. Nossa, como eu quero. Nossa, como eu quero. Yuri, para. Gente, quem quer coisa tem aqui. Todo mundo aqui tirando foto. Não dá pra ver. Vamos tirar foto pro meu. Olha, gente. A gente na última festa de piscina ali, olha. E ali, olha, ali também, olha. Foto, 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 vai. Foto, 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 vai. Foto, 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 vai. Nossa. Gente, deleta, não, deleta essa parte, não. Espera aí, não. Essa aqui é uma parte. Para de me expor, Fabiana. Fabiana, você tem uma franja falsa. Tenho. Franja. Franja. Eu me vesti de Ariana Grande, meu filho. Seu cabelo nem é marrom e liso. Meu buyers. Não mudou muito, né, gente? Oi, gente. Aqui é a Gabi. Oi, gente. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Bruno, a gente, eu sou o número um. Número um. Tá bom, Lúcia. Não, pera. Aqui tá a Gabi. Oi. Não, fala o seu nome. Gente, olha o meu espelho. Eu amei. Eu sou a Yuri. Eu sou a Gabi. Eu sou a Yuri. Eu sou a Rafa. Eu sou a Marina. E eu? Eu sou a Malu. Não. Eu sou a Malu. Não. Quem é você? Eu sou a Julia. Você que é? Ninguém. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Chegou. Quem é você? Bia. Quem é você? Bruno. Olha. Ah, bagunça. Peraí, propaganda. Comprem o de Bruno da Luluca. Comprem. Ela é maravilhosa. Eu amo. É muito bom, gente. Eu tô assistindo isso. Você é maravilhosa. A gente te ama. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu deixo em cima do meu frigobar. Pode. Gente, coisas que eu deixo em cima do meu frigobar. Pode. Pode comer tudo. Gente, eu deixo o meu livrão da Luluca. Eu deixo as minhas fotos com os meus maridos e a Caroline. E eu deixo o sour. Gente, agora só tá eu, Bia e Fernanda. Nossa, e meu cabelo depois da piscina, ele fica muito bonito. Olha, linda, linda, linda. Literalmente, todo mundo indo embora junto. Todo mundo indo embora. Literalmente, todo mundo indo embora. A feia não, porque ela vai ficar aqui. Tchau. Tchau. Acabou. Gente, tô muito feia. 24 horas depois da festa. Né, mãe? Quer? Mas eu vou mostrar os meus presentes pra vocês, que eu vou abrir até agora. Ah, tô super animada. E eu ganhei mais na escola, vou mostrar nesse vídeo também. Então, gente, já vamos abrir aqui pra vocês os presentes. Mas lembrando que vai ter um vídeo mostrando todos os presentes de todas as festas. Eu fiz quatro festas. E tem alguns presentes também que não chegaram ainda. Então, vou abrir aqui pra vocês os dessa festa. Bora lá. Esse aqui eu vou começar porque ele tá grandão. Ele tá tampando aqui. Esse aqui foi da Fer. Da Fer Classe A. Obrigada, Fer. Gente, quem lembra da Fer, gente? Eu fiz a vídeo de capinha 2018. E slime e tudo mais. Ela comprou pra mim esse perfume da Liana Grande novo. Que lançou, tipo, essa semana, ou semana passada. Que ele é de nuvem, só que ele é o rosa de nuvem. Eu não vou abrir ainda, gente, mas... Muito obrigada, Fer. Te amo. Ela também me deu essa maquiagem aqui, gente, que eu não sei... Muito bem, o que que é? Ah, é uma... Como é que fala? Aquele negócio... Sombra. Uma sombra só que líquida. Uau. Eu acho que ela é da Rare Beauty. Deixa eu ver. Ah, não. É da... É da marca da Ariana Grande. Olha como que ela é linda. Ela é metálica. Deixa eu ver como que ela é. Ó. Que top, hein? Muito obrigada, Fer, Amanda, Neto. Que tio de Wilson, amiga. Esse aqui foi da Bia. E ela me deu, gente, uma necessaire da outra. Que dentro tem... Tipo... Deixa eu... Deixa eu só fazer um buraquinho aqui, né? Pra vocês serem melhor. Dentro dela tem... Tem um monte de coisa. Um monte... De coisa. Um monte de coisa, gente. Deixa eu tirar esse papel aqui também. Isso. Muito obrigada, Bia, tio. Muito obrigada. Galera, esse aqui foi da Duda. E é um gift card de 50 dólares. Muito obrigada, Duda. Amei. A Bela e a Julie, gente, elas estavam juntas quando elas compraram a sacola do presente. Dá pra perceber? É, então eu abri o da Bela primeiro, gente. Eu rasguei aqui que eu não fui abrir, mas tá tudo bem. Deixa abaixo. Tô brincando, gente. Ela me deu uma caixinha aqui. Que tá com... Como se fosse que eu tivesse fazendo dois anos. Muito obrigada, Bela. Que brincadeira, gente. E... E ela me deu esse... Esse gloss que aumentou todo mundo. Sabe aquele... Sabe? Ele dá umas cutucadas e daí ele... Entendeu? Desse jeito. Ele dá umas pinicadinhas e fica com a bocona. Isso. Fica com uma bocona. Muito obrigada, Bela. Meio presente. A Julie me deu também. Isso aqui que é um envelope mais dentro. Tá a caixinha de um ano, gente. Elas foram juntas comprar, comprou um de um e um de dois. Tudo na zoeira. Um chocolate Kinder. Muito obrigada. E um gift card de 25 dólares. Muito obrigada, Julie e Bela. Próximo presente é da Camila, gente. Ela me deu hoje na escola. Essa é a sacolinha. Tem essa caixa da Pandora. Você já abriu? Já abriu na escola. Safadinha. Eu fiquei curiosa. Ó. Uau. Gente. Tem uma caixinha. Tem esse brinco lindo em formato de coração, olha. Ele fica assim, olha. Detalhe, gente. Pandora é prata pura. Muito obrigada, Camila. Eu amei demais. Eu só não vou usar agora porque eu ainda vou gravar. Eu sempre tá ali, gente. Quem me deu atenção. Eu só não vou usar agora porque eu ainda vou gravar um outro vídeo, né. Mas assim, muito obrigada. Eu amei demais, demais, demais. Próximo presente é esse aqui da Gabi. Que que é isso, gente? É uma necessaire com um monte de produtivo de skin care. Gente, eu tava precisando, tá? Porque eu vou falar pra vocês que eu nunca passei um creme na minha cara. E eu já tava falando, né? Quando eu crescer eu vou ter cheia de roupa. Porque eu não passo um creme. Eu não passo um hidratante. Nem o protetor só não era próximo, gente. Então, eu tava precisando. Muito obrigada, Gabi, pelo presente. Amei. Próximo presente não tá com... Não tá com o meu nome. Eu não sei quem me deu. Mas me deu... Eu quero saber quem me deu. Eu vou mandar foto no grupo depois e perguntar. Mas muito obrigada quem me deu, gente. Me deu o perfume do sol de janeiro, olha. Aqueles lá da trend, sabe? Que as pessoas fazem o Gary Me, daí no final ela fala assim, olha. Ai, gente, então agora eu vou sair. Match perfume. Um creme. Esse é creme. E o outro é um... Creme também. Dois cremes. Muito obrigada quem me deu, gente. Eu não sei quem me deu, mas muito obrigada. Próximo presente que eu ganhei foi da Sofia. E ela me deu um gift card da Target. Então, muito obrigada, Sofia. Próximo eu ganhei da Marina e da Malu, que elas são gêmeas. Adoro elas. Beijo, Mari e Malu. Aqui. Eu tenho medo de me... Aqui. Tem mais um gift card, que também não tava lá no preço. Muito obrigada, Marina e Malu. Amo vocês. Próximo. Não sei de quem que... Ah, daqui. Rafa Carioca, gente. A gente chamou de Rafa Carioca porque a gente conhece trilhões de Rafas. E a gente chamou de Rafa Carioca. E ela me deu... Isso aqui que é... O bronzeador. É bronzeador? Eu não sei. Eu não sei ler, gente. Essas coisas de maquiagem. Bronzer. Bronzer. Tá escrito... The Bronze. Bronze. Tá escrito bronze. E é dessa marca aqui, olha. Elefante Bêbado. Mas em inglês. Que é muito famoso. Todo mundo tem que falar. Ai, se você for comprar coisas, eu compro dessa marca. Mas, gente, eu fico assim, né? Lê a direção. Como que usa. Aí o Fai tá falando. Daí você vai descobrir o que que é. Pera que eu tenho que achar. Aqui, ó. Você tem que chacoalhar. Aí colocar uma gotinha. Aí você passa na cara. Pode passar até nos braços. Aqui. Qualquer lugar pra ter aquele toque de bronze. Ai. Que chique. Muito obrigada, Rafa. Eu amei. Por que que você tá rindo ali? Porque eu dei zoom em você fazendo essa cara aí. Obrigada. Este aqui foi da Júlia Castol. A gente chama ela pelo sobrenome também. Porque tem 300 Júlias. Uou. Três perfumes da Vitória. Muito obrigada, Júlia. Amei. Esse aqui foi da Bruna. Olha só, gente. Um perfume. E um creme de limão. Muito obrigada, Bruna. Amei também. E, gente. Eu deixei um por último. Eu deixei por último. Porque minha amiga Beca e a Tia Lisa e a Emma me deram. E o TJ também, gente. O TJ hoje, mãe. Perguntaram só pra minha mãe. Vocês escutam. Eu entrei no carro, né? Eu já fui embora com a Tia Lisa. Aí o TJ tá assim. Você não me chamou pra sua festa! É porque ele é um menininho pequenininho. Era só pra meninas grandes. Isso. Mas a Emma também é uma menininha. Mas a gente chamou ela pra isso. Gente, eu te amo. Gente, eles me deram. Primeiramente que eu perdi o meu rimão. E quem me segue no TikTok, Fibendo no dia em 14, sabe que eu perdi o meu rimão. E ele desapareceu. Meu rimão pra ver. Ele desapareceu. Daí eu tô tendo que usar uns aleatórios. Que fica todo feio. Olha como que eu tô amando feio. E daí? A Tia Lisa e a Beca. Maravilhosos. Canta. Dior. Dior. O que te dá Dior? Pra mim. Que vem. Vem várias coisas. Eu vou mostrar pra vocês que é a última. Uma necessaire. Da Dior. Rosa. Linda. Sendo assim, ó. Tá dentro de um papel, né? Porque às vezes fazia de rico, gente. É diferente. Tem este batonzinho, olha. Muito linda. Eu já passei hoje. Que eu abri lá com ela, né? Arrível, gente. Agora, nos meus TikToks, eu não vou mais reclamar que eu perdi o meu. Porque, ó. Rímel de Kardashian. Rímel de, gente, ó. Que aquela. Eu tô brincando. E esse aqui, ela falou. Eu falei assim, pra ela. Nossa, o que que é isso? Ela falou que você passa, tipo, antes de dormir. Porque daí eu acho que vai crescer. Eu acho, gente. Não me tá com hits, se não for isso. Mas, olha. O nome é... Dior Show Maximizer 3D. Base Serum Máscara. Uhum. É isso aí mesmo. Base Serum Máscara. Serum quer dizer... E Lash Cílios Primer Serum. Uau. Gente, se for ou não for, eu vou passar antes de dormir. Porque eu quero ficar com o cilhão. Aquelas, né? Muito obrigada a todos os meus amigos que vieram pra minha festa. E todos os presentes. Foi maravilhoso a tarde. Eu amei. Gente, esqueci de falar. O Yuri. Eu não falei aqui o presente dele. Porque o presente dele não chegou ainda. Mas ele comprou já faz um mês. Não conta. Deixa eles assistirem o próximo vídeo. Gente, o presente do Yuri. O presente do Yuri. Tá vindo a cavalo. Gente, quando tá vindo a cavalo, quer dizer que tá demorando. Gente, gente. Ele comprou um mês. Ah, eu posso só dar uma dica. Ah, mas daí o pessoal não vai... Não, eu vou dar uma dica. E daí todo mundo vai querer... Gente, vocês tem que ir assistir no próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou mostrar o presente do Yuri. Ó. Ó. Vai mostrar todos os que ganhou no aniversário. Todos. De todos os aniversários. De todos os Yuri, gente. É assinado por uma cantora que eu amo. E olha, vocês sabem quem eu amo. Tá bom? Então, gente. É assinado de verdade. Tá bom? Então, já acompanhe os próximos vídeos que tá por vir. Muito obrigada a todos os meus amigos. E todos vocês que estavam acompanhando essas sagas de aniversários meus. Infelizmente, acabou. Minha senhora. Mas, gente. Quando que vem eu faço 16. E esse ano, com 15 anos eu já posso dirigir. Então, olha. Acompanhe os vídeos que eu já vou fazer vários vídeos. Aprendendo a dirigir. Pegando a minha carteira de motorista. Então, gente. Vai estar top os próximos vídeos, tá bom? Me segue no Instagram. Fabiana Langeleone. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.